Lá onde o sol nascia, onde a pipi estancava Portão de madeira na segunda Clázer sem piscina, house improvisado Crescia um moleque no sol da quebra Que acreditou no que era medo Matou ao invés de seu segredo Percebeu o gênio do espelho Que realiza seus desejos E vem fazendo história na subida da favela Pulou da M7, foi pro poste amarelo